Eu tô te fumando Você tá fumando? É Eu tô ali, mano Eu tô aqui, ó, Berguinho Berguinho, ó Aqui, mano Well, mano Vamo igual Valeu 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 Que leve esse piorote somente só pra rimar Não aguenta de abrir um show E eu quero ganhar o dinheiro Tá ligado na festinha, camarim vira puteiro Dote, passa o calote e eu já tô tranquilão Forte abraço pro parceiro da marca da maldição Eu tô ligado, meu parceiro, na moral Que no teu abdômen tem um corte que foi na valha de Rungal Já o passar na valha, jogou no fliperama Já imagina eu comendo a Beyoncé e a Rihanna Lá no Canadá, deixa eu te falar Se liga, fazeiro, continua com o boteiro, tô jogando no nada só pra rimar Só pra gostar Tá calor pra caralho E meu parceiro, e você portando um casaco Não tô entendendo, zona norte, zona sul E sul é excesso de frio, excesso de fogo no cu Bagulho da vida, se liga, fazeiro, continua com o mano do lado Mandando no rap, nem se improvisando Bagulho da vida, não me analienado O teu dente é amarelo, deixa eu te falar O bicho como tal de prego, eu tô com o meu maracujá E a mavenha não se rana Teu cabelo é meu esperma Tua sobrancelha é uma taturana Trazendo pra outra do lado, eu vejo seu rote louco, embraçado Cinquenta e um, não fumo, baseado Eu não uso entorpecente, cristalizado a mente Se liga no papo, eu repeti, não sou inteligente Meu pai falou pra mim, tu tem que passar na escola Eu virei, falei, falei, porra, rapaz, tá de uma rola Eu nasci pra estúdio, mas eu nasci pra rimar Eu nasci pra plantar, eu nasci pra firmar Eu tô formando, meu agulho tá sério Boto pro combate de uniforme, Coca-Cola E esse menino do restante, tá ligado? Tu é o sequela Se tu puxar um pouquinho da meia, ela vai bater na canela Tá ligado, meu parceiro? E aqui é só cabuloso Meu nome, tu tá chavoso O bagulho é sério e o peito é ruim Cantar com espinha porque eu faço bronha Quadrenalina, puta que pariu, parceiro Certa coisa acontecendo, tu bateu punheta, trocadou no quarto Caralho, minha mãe tá vendo, tá ligado Ela já tá chegando Coringa tá bolado Assim eu tô rimando Meu pai trabalhava no correio e é o quente, não quente Seu tênis é igual o carro da Sedex Grande pra caralho, tudo arrebada Puta que pariu, eu tô na casa da vagabra O negão tá gravando Eu tô na Antônia Trindade O negão da Samsung importado do Zimbabue Eu tô ligado, o negão da mochila laranja Eu tô ligando, papo, teu tênis é grande Orocha na Rima, logo o Tisban já tá ligado Esse é o argumento Mais de dois anos que eu não vejo um naipe da aldeia dos ventos Cusa tá antiga Eu tô em Nikit, não Tu tá portando uma cristal grafite, tranquilão Chapadão, eu já tomei 51 Eu também tomei cardibó O negão já tô ruim, ô meu parceiro Tô te falando O formato do crânio do negão é futebol de bola De futebol americano Eu tô ligado Calando da mochila dele Tô gastando todo mundo Bota o reggae de novo Gosto muito pra caralho Eu vou pra casa comer um pinto novo Eu tô suave Tô devagar Eu vou rimar Oi, tá ligado, meu parceiro Senta, ô Não vou comer hoje na escola Porque Viniciu me palmeou Tem que ser cuidada da puta na conduta Vou repetir que o nego perdeu mulher pra patruta Que se foda Tem que postar Transo na cama Posta isso aí, tem Noronho, pau no futelego drama Ele é pra lançar Ninguém é o seu seu foda Ele decora mais que Johnny Cadê Johnny pra rimar? Não tô de marola Seu plano agora tá ligado, é Motorola É minha merda Mas mulher sabe que não é Eu tô ligado Como se vendeu um champanhe Tá geral, fazia, não roda Por causa que o nosso é foda Não fazer, não tá ligado Que o Orochimaru é cobra Cobra é o caralho Então tu deixa eu te falar Caguei busto e logístico Joga o buceta no ar Pra geral comer E pra geral transar Esse é o dote E a ao, vou te exorcizar Agora deixa eu ver que eu vou gastar E eu vou ter que palmear Oi meu parceiro, tá ligado? Que essa é minha zona Ei, ai, ai, tio reto Jogava no Barcelona Tá ligado, tem que o nego já tô ligado E eu vou ter que palmear 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 Eu não sou de São Gonçalo A bola do cordão é igual cocô de dinossauro O bagulho tá sério que eu te falo Menor, tu me vê? O olho eu não arregalo Tô vendo tua clavícula Se liga eu boto a vírgula Tu vai gastar saliva malhando a mandíbula Eu tô ligado que eu tô tranquilão Represento os transantes na maior disposição Menor, eu mando uma palhinha E o gordinho sentou na moto E ela rebaixou sozinha E você sabe que ele tá de cinquentinha Já falei que eu transo Mas não uso camisinha Eu tô olhando pra farinha de dormando Tô te falando Vejo grafite de combo, de puf e de cubano Killing Já tá aposentado da doideira Forte abraço para o Leandro e pro Doug Tô de bobeira Oi meu parceiro, tá ligado? Não tem pra ninguém O teu dedo tá machucado Tu dedo achota de alguém Uma chota que tinha cortado uma navalha MC Orochi com certeza eu sou canalha Deixa eu ver quem eu vou gastar O verso é comum Forte abraço pro sobrinho do Mussum Tá ligado meu parceiro Trem off não é divo Eu sou trem off de bala Modéstia a parte tá em casa As novinha aqui que se arrasa O bagulho tá sério Menor, rimo sem vacilo O gordinho é transante Mas é igual o tarubo de trinta quilo Que eu jogo no vaso Puxei e dei descarga Tá ligado meu parceiro Rap na talata A novinha tá passando a todo instante Que comum Safadinha Dois tapas no bumbum Dois tapas no bumbum Eu tá ligado que eu uso cerebelo Dois duas voltas no teu cabelo Te boto e pronto Eu não tô de marola Dois tapinhas no bumbum Jeba jeba empurra o olhar pilota Bagulho é doido E ela tá voltando Ela tá pensando O coragem tá me acompanhando Ela gostou Roubarou a minha bicicleta Ladão filha da puta Não come tcheca Deixa eu ver quem eu vou gastar Vou dar rodadinha menor E eu vou ter que improvisar O meu parceiro tá ligado Que eu não tô de lorota O cabelo do menor É plantação de mandioca Veja logo que eu te digo Ó, ó no cu dos divos Toquei o curso e vai na foto Eu batalhei pra caralho Não foi a toa Que eu chego pra afirmar O meu trabalho Você está me olhando Bagulhinho é do Bob Marley Eu estou fazendo um freestyle Se liga no papo Tu cai de boca na banana Tua calça é espinha Apertada igual um outro Eu só não meu parceiro Que não ganhou na loto A mina me deu uma checa Só fazer assim na checa Que eu volto O bagulho tá sério Tá filmando o peito em bica Tá acabando a base Então volta a batida Yau Foi sem neurose e sem caô Ah, ah, meu nome é Chacau E eu sou lutador Eu porrei o menor Na rua da caminhada Depois que eu porrei Eu mandei na improvisada Puta que pariu parceiro Deixa logo eu te falar O meu nome é Usain Bolt Tô um mês sem beijar E quando eu beijo eu me amasso Na vinha tiro o cabaço Só com a liguinha Eu vou demonstrando o que eu faço O negão olhando pra mim Pode continuar no peito Ele tá pegando no facinho do caranguejo O negão tá bola não O negão vai vir aqui Vai tirar satisfação Com o Orochi MC Mas eu quero Mas que depois ele tá pegando a garota Eu mandei essa rima Eu vou pixar aquela outra Puta ligado meu parceiro Eita 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 Obrigado.